Música Recebendo esse prêmio do clube formador pelo segundo ano consecutivo, pra gente é muito importante, muito gratificante, mostra a força do nosso trabalho em equipe que a gente vem realizando, desde a iniciação, o treinamento, que são os nossos atletas mais jovens, ao alto rendimento. Então, pra gente é muito gratificante, mais uma vez está recebendo esse prêmio, e eu agradeço a todo mundo que faz parte desse trabalho junto com a gente. Música Bem, eu comecei no ESP com 9 anos, desde então foi em 3 anos, os nossos atletas foram classificantes mundial, escolar, e te desejamos mais bem tudo. Um, dois, três, quatro! Música 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 Música